E aí o CD zão em grupo elite do três quarto volume um e o rato tá por aí unidade vai sendo ali 063 o homem que acelera certinho hein negócio de van de j a branca de neve então rato e o Tiago Enquanto isso vem mais um mais um de qualidade em DJ é o CD zão aí grupo elite do três quarto canaleta digital 17 do AM poeta dos caminhoneiros Estúdio Modernagem Bix E o 036 tá por aí vai ser no pezinho né então pezinho rapidão do frango o Amarok 2018 hein negócio ali 970 chipado e após representando com força a quinta parte Paranaense e então pezinho o CD zão galera e o 039 vai ser Luiz Galo hein e o Galo tá por aí como que percorre ali o tapetão do estádio de São Paulo hein em alto giri a voz mais uma canção chipada para turma dos horários é o CD zão volume um grupo elite do três quarto o CD zão galera porque toda a realidade um dia foi sonhada hein é desse modelo aí e aí e aí Amém.